Se você é brasileiro, certamente já ouviu falar em corrupção. Afinal, este é um dos assuntos mais discutidos no país nos últimos anos. E para combater essa prática, o Ministério Público do Acre aderiu à campanha 10 medidas contra a corrupção. Lançada pelo Ministério Público Federal, a campanha defende propostas de alterações legislativas a partir da participação popular. Nós estamos irmanados, estamos juntos, vamos trabalhar de forma integrada para conseguirmos resultados cada vez mais eficazes e mais concretos no combate a esse câncer mundial chamado corrupção. A mobilização será realizada a partir da coleta de assinaturas da comunidade e envio de cartas de apoio a instituições acreanas para a proposição de mudanças significativas na legislação. A ideia é agilizar a tramitação de ações relevantes para a democracia. O meu entender são medidas relacionadas à alteração cultural no combate à corrupção. É divulgação, campanhas preventivas, campanhas educativas. Porque, no final das contas, o que a gente quer é que o dinheiro não seja relacionado à corrupção. Hoje em dia, como o próprio Deltan é o colega, coordenador da Lava Jato, mencionou que a corrupção é um crime que compensa no Brasil.